Oi gente, eu sou o Rian E eu sou o Raposo Brown E a gente aqui veio falar que a gente vai ter uma live Amanhã às 4 horas da tarde E pra você não esquecer de vir aí na nossa live A live vai estar no meu canal e no canal do Raposo Brown Então Anotem aí que vai ser às 4 horas da tarde E a live também vai ser de Minecraft